Eu oi de mirar o precepio, a sentar-me num cantinho, para ver o Deus, maninho, nascer lá tão pobrezinho. Oh meu menino Jesus, que tendes porque chorais, deu-me, minha mãe, um beijo, choro porque me dei mais. Dorme, dorme, meu menino, que a mãezinha já lá vem. Foi lavar os teus paninhos, a fontinha de Belém. Vai-te embora, pássarinho, deixa a glória do orairo. Deixa dormir, meu menino, que está num sonho primeiro. Dorme, 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 dorme. E lhe vele, os padario, pode ver a na coxar-o, Tomamecchi pokotili, a janecchi narodili. Merry, 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 merry Christmas! Merry, 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 merry Christmas! Shedri, shedri, shedri vachka, Preletila na stivachka. Amém.